Vão ganhar um contrato oficial com a Red Kenned Scalunga. Quer dizer então que a melhor posição da posição de cada negócio... Vou voltar de Jag para Recife logo... Falar com o Corradini... Pegou? Se eu tiver dado sorte... Eu vou surtar. E aí... Tudo bem, olha aqui ó... É derrota, 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 derrota... A derrota, ela está... Ela está em mim já, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Volta G ainda mandou um facinho no wall, né mano? É, Volta G. Você ganha a partida, mas pelo menos a mulher está com o urso, né? Mano, é sério que isso não pegou nenhum? Tem que tomar no play, acho que eu morri. Tem que tomar no play, acho que eu morri. Tem que tomar no play, acho que eu morri. Eu vou levar, bot. Pior que meu teste de QI foi mal bom, mano. Eu tirei 10 nele, velho. Gabaritei, mano. Cê é louco. Vou descer. Foi impressão minha? Ou eu tomei um hit do Graves e saiu 700 slime do meu HP? Foi bug, né? Não, não, não. Não, não. Para. Surrender. Para, para. Chega, já deu. É que hoje vai ter festinha aqui dentro. É que hoje vai ter festinha aqui dentro... É que hoje vai ter festinha aqui dentro. Bobinho. Ó, se liga, eu vou dar o Zonias Quando juntar os negocinho aqui, ó É tipo assim, quando eu vou voltar, ó Ó, tá vendo? Vai juntar Voltei, tá ligado? Eu achei que eu não tava no range, mano Ai, caralho, não tinha Zones ainda, véi Caralho, o cara tinha podes Zones ainda, mano Tá de sacanagem É, isso aqui é GG É, 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 é Família Assim, só dá cheese, meu D, não Nossa senhora, tá o caralho Nossa senhora Respeita a porra, apenta aqui o do Titas, moleque Esse cara não joga mal não, tá bobo Eu acho que parece mais na mão Eu xinguei ele ali, mas Não tô menos preso dele Acho que eu devia ter inspirado meio ignite, hein, viado Ai, caralho, ele ia dar flash Caralho, mano Que fofinho, tá tentando me matar ele Ae, a gente me botou um salve pra mim E a vó Tyriza, ele é muito sua fã Salve pra vó Tyriza, né, velho E aí E aí E aí